Eu acabei de chegar no All Inclusive, que já foi premiado como o melhor do Brasil pelo TripAdvisor e fica aqui em Serra Negra. Vou mostrar pra vocês o que fazer por aqui e como que é esse All Inclusive. Se liga! Fala, galera! Como vocês estão? E ainda mais um vídeo do César por aí. E no vídeo de hoje, gente, tem aqui, ó, All Inclusive Vila Vip. Vou mostrar tudo desse lugar pra vocês, ó. No momento tá uma chuvinha, ó, spoiler aqui pra vocês do lugar. Tem aqui um grande lago. Mas, esperando a chuvinha, vou mostrar pra vocês um pouco das habilidades. E também vou falar, gente, o que fazer em Serra Negra em dois dias. A gente tem dois dias aqui que acho que vai dar pra fazer bastante coisa. Então, se você quer ver mais o que fazer por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Já tem vídeo aqui de outras cidades do Circuito das Águas, como, por exemplo, Águas de Lindóia, que vocês amaram. Então eu vou deixar até aqui pra vocês clicarem e conhecerem também depois. E bora pro vídeo! Aqui, gente, chegamos junto com a chuva, mas vou deixar pra mostrar pra vocês melhor depois. A gente parou o carro aqui e vou mostrar o nosso quarto aqui pra vocês. São como, ó, os apartamentos ficam desse lado aqui, tem ali também, ali a Jess. Inclusive, sigam, minha parceira de viagens. E aqui mostrando o nosso quarto pra vocês, ó, deixaram até mimos pra gente, deixaram bem-vindos, ó. Temos TV, frigobar, micro-ondas. E é all inclusive, né? Então pode pegar o que quiser do frigobar, tem suco, tem água. E vou mostrar pra vocês depois como que é lá o bar e tudo, né? Que pode pegar, que pode comer. Aqui o banheiro. Tem até dois chuveiros, ó. Tem que tomar banho de dois ao mesmo tempo. E aqui eles dão um folhetinho, ó, com as atividades dos próximos dias. Aí tá com um pacote agora de janeiro, um pacote do carnaval. Então vai variando de acordo com a época. Mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês, se quiserem reservar, se hospedar por aqui. E o gostoso de Serra Negra, gente, é que fica no Circuito das Águas, como eu falei pra vocês. E é pertinho de São Paulo. Dá mais ou menos umas três horas. Deu uma hora e meia de Campinas até aqui, que é onde eu moro. E agora a gente vai aproveitar um pouquinho essa piscina aqui, que é aquecida. Diferente da outra lá de cima, que é climatizada. Essa é a geladeira da piscina, ó. Toda recheada, pode pegar o que quiser, o tempo todo. Dia começando aqui no Vila Vip, já com o cafezão da manhã. Ó, tô surpreso com a quantidade de opções que tem por aqui. Tem um waffle, que eu amo. Salsiches, temos torte de omelete, ovos mexidos, tem bastante fruta. Desse lado, ó, tem sucos, sorvete à vontade. E aí a gente após o café, mostrar pra vocês aqui a área da piscina externa. Essa piscina é climatizada, não é aquecida como aquela que a gente foi ontem. Mas, ó, delícia. Grandona. E aí a gente aqui tem um campinho de futebol, uma quadra de vôlei, um parquinho. Tem um campo maior de futebol, tem um redário e tem um lago lá atrás. Ó, gente, a energia aqui gerada pela fazenda é energia solar. Tamanho das placas aqui. E ali ainda tem uma fazendinha, dos animais. E, ó, gente, aqui é a cabaninha que tem as varas pra você pegar. Você não paga, só pega e vai, pesca, depois devolve aqui. E, em vários lugares, tem suco e água à vontade. E agora a gente decidiu sair do hotel pra conhecer mais da cidade e mostrar ela pra vocês também. Mostrar alguns atrativos. Nossa, como vocês podem ver, eu tô quase sem voz, tô bem doente nessa viagem. Mas, estamos aqui mostrando tudo pra vocês. E o primeiro lugar que a gente vai parar é no Alto da Serra, que é um mirante. Espero que esteja aberto, a gente vai ver agora, porque hoje é uma quinta-feira. Mas é um mirante que tem uma vista, assim, espetacular e é gratuito. Então, quero muito conhecer e mostrar pra vocês. E aí tem uma estradinha de terra até lá. Tá dando uns 20 minutos do nosso hotel até lá. Então, vamos ver como que vai ser. E olha só, esse daqui é o Espaço Santa Rosa. Fica no Alto da Serra. É de uma família, Família Mark. Mas é um espaço aberto, é gratuito. Você pode vir. E aí, vou mostrar mais da vista pra vocês. Mas aqui também tem uma rampa de voo livre. O pessoal vem pra fazer voo livre para quedas. E olha só, aqui, hoje é quinta, né? Mas tem uma vibezinha com os food trucks aqui. Deve ficar super legal durante o final de semana. Ó, a vista tá bem bonita. Aqui, gente, nessa região de Alto da Serra é considerado um circuito. Porque tem restaurantes, tem uma vinícola, tem como andar de quadriciclo. Você pode alugar os passeios por aqui. Então, andando por essa região, você já consegue ver vários desses atrativos por aqui. A gente tá chegando aqui no centrinho, Serra Negra. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês da cidade, ó. Aqui é o centro. E a gente vai agora pra Dr. Coronel Pedro Penteado, que é a principal rua de compras por aqui. E aí, gente, aqui eles estão construindo um fontanário temático com espelho d'água. Olha que legal que vai ficar. Parece até a fontana de Treve de Roma. Tipo assim, bem inspirada mesmo. Acho que vai ficar legal. Aparentemente, esse fontanário vai ficar pronto daqui 12 meses. Ou seja, mais ou menos ali... Ah, não. Ali tava... Ah, tá quase pronto, então. Não, é que ali tava fevereiro de 2022. Eu esqueço que a gente tá em 2023. Então, assim, tá quase pronto. Era 12 meses a partir de fevereiro do ano passado. Aqui tem a fonte dos italianos também, bem ao lado. Então, acho que eles quiseram fazer algo mais grandioso. Porque aqui tem água medicinal, como tá dizendo aqui. Tem ação funcional nas afecções hepatobiliares, tensionais. Água aqui, ó. O moço ali falou que é a melhor da cidade, essa fonte aqui. Boa, é fresquinha. Serra Negra é muito conhecida justamente por ser muito tranquila. E, assim, um ótimo lugar pra passear. Uma cidade ótima pra passear, assim, andar. Fazer comprinhas nas lojas. Se você estiver hospitado no nosso hotel, dá pra passar uma manhãzinha aqui, ou uma tardezinha. Vale a pena vir conferir a cidade. Eu quero entrar numa loja dessas de queijo, pra mostrar pra vocês. Mas aqui tem muita loja de fábrica de roupa também. De malha, tricô. Então, assim, os preços são muito bons. Bem barato. A gente tava dando uma olhada nas lojas, e os preços são tipo brasa, assim. Se você é de São Paulo, você deve conhecer, mais ou menos. Só que sem o caos do Brás, né? Aqui você faz suas compras mais tranquilamente. A gente veio num cafezinho agora, ó. Tem uns bolos, tem várias opções de café. Só que a gente pediu um puxa mate, porque estamos morrendo de calor. Ó, o chazinho mate aqui. E alguns dos preços do café pra vocês também. E essa daqui que fica no centro é a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Inclusive, tá passando por uma revitalização, aliás, terminando. Assim como as praças João Zelante, praça Lourenço, Franco de Oliveira. Várias praças estão passando por essa revitalização aqui em Serrano. Galera, a gente não vai comer aqui por motivos óbvios, né? A gente tá no All Inclusive, então a gente vai voltar pra lá e comer, né? Por quanto a gente puder. Mas o que não falta são opções de restaurantes e bares aqui, principalmente em volta dessa praça aqui, que é a principal do Centrinho. Essa daqui é a Praça João Zelândia, que é a que eu falei que é a principal aqui do Centrinho. Não faltam lojas de queijos, laticínios, então produtos artesanais. E aqui é uma opção. Aqui queijo, ó. Tem bastante coisa doce. Eu amo essas lojas de interior, que tem todas essas coisas. Eu vou acabar levando queijo, porque eu sou um grande fã de queijos. Nossa, tem pinhão também. Eu amo pinhão em conserva, assim. Tem cafés, cachaças. E o meu doce favorito, eu vou mostrar pra vocês, mas é um que minha vó fazia, que é fio de ovos. Nossa, é muito bom. Ele é mais carinho aqui. Faz papo de anjo também, minha tia faz, é muito bom. Eu amo vários. Tô aproveitando, já comprando um desse aqui, ó. Pra dor de garganta. Porque é um composto, um suplementão aqui, com até alho. Eu espero que seja, assim, tragável. Aqui, gente, pertinho do centro, também tem o Parque Fonte Santo Agostinho. Bastante gente vem aqui pra encher os galões de água, encher as garrafas, tudo. Que é mais uma fonte de água mineral. Ah, gente, esqueci de comentar com vocês, mas além de malhas e tricô, aqui tem bastante couro. Loja com produtos de couro, né, legítimo, original. Então, se você precisar de algum produto de couro, aqui você vai encontrar uma opção boa, com preço bom. Ah, gente, um grande atrativo aqui da cidade de Serra Negra é o teleférico também. Vai até lá em cima. Só que, ó, o tempo começou a fechar de novo, então eles pararam. Mas, qual que é a dica pra quem vier? E aqui é a praça do Sesc Centenário. Uma praça que tem uma fonte bonita também. E ali, ó, eu amo Serra Negra. Quem quiser tirar aquela fotinha com a placa, que a gente gosta. E aqui em Serra Negra também tem a roda turística do café. Dessa vez, a gente não vai, viu? Mas essa é a dica pra vocês também. Serra Negra tem bastante coisa pra fazer, viu? A gente vai gravar em alguns atrativos que a gente quer ir. Tá em Disneyland dos robôs, a gente vai tentar ir. Mas agora a gente tá voltando pro nosso hotel que a gente quer almoçar, quer ficar um pouco lá, curtir a tardezinho no nosso All Inclusive, Vila Vip. E de volta aqui, como tá chovendo, achamos legal que eles disponibilizam um guarda-chuvinha. Aqui tem bastante área que é de céu aberto e a gente tá indo almoçar agora. Então aqui no almoço temos um menu de saladas, olha só. Bastante variedade de salada. E aí mostrando pra vocês também aqui o menu principal, Tem costelinha com barbecue, tem filé de melú da milanesa, rabada, polenta, capelete, brócolis. Tá bem completo mesmo o almoço. E aqui também tem o menu kids, ó, com almôndio, guesca de frango, batata frita e talharinha aqui. E o menu baby, que é sopinha, arroz integral. Puxa, é legal eles terem essas opções. Pra sobremesa temos frutas, tem pudim, tem torta, tem doces. Aqui tem vinho, que você pode pegar e servir também à vontade. Tem tortas aqui na geladeira também, gelatina. Já fiz aqui meu singelo pratinho moendo de fome aqui. Agora depois do almoço a gente decidiu pedir um drink especial aqui, ó, a gente podia pedir todos esses, né? À vontade, na verdade, a gente pode pedir qualquer um desses. E essas são as marcas de destilado e vinho e cerveja que tem. Então, ó, cerveja você pode escolher entre qualquer uma dessas. Todas estão inclusas no sistema all inclusive daqui do Vila VIP. Ah, e aqui acabei não mostrando pra vocês, mas é um salão de jogos. Aqui também tem uma sala de TV e uma mesa de bilhar. É, gente, a criançada se diverte aqui, viu? Tem muita opção. Famílias, vale a pena vir. Lembrando, ó, sorvete à vontade. A gente vai passar essa tardezinha aqui só se deliciando no sorvetinho. E aqui também fica o dia inteiro essa geladina, ó, com refrigerante, tem achocolatado, tem água, tem vários tipos de refri. A gente não pediu todos os vótus de cerveja pra mostrar pra vocês, não, né? Mas, ó, essas daqui são as que tem disponíveis pra você tomar o dia todo, todos os dias que você tiver hospedado aqui no Vila Vita. Aí, gente, agora à tarde também tem o horário dos snacks, ó, eles vão colocando aqui salgadinhos, batata frita, tem queijos, tem azeitona, lanches, também tem frutas. É, é o momento da larica da tarde. E desse lado ainda tem o café, ó, e churras. Meu Deus, a gente ficou muito feliz quando abriu isso, viu que era churras. Uma coisa boa desses snacks aqui, ó, é que você vê o pessoal chegando pra se hospedar e chega agora à tarde, né, porque o cheaquinho é três horas. Aí chega e já começa a comer os snacks, assim, a melhor coisa é você chegar de uma viagem e já poder comer um monte de coisa gostosa. E aqui, assim, a gente vai, se apronta pro... Ó, agora tá, tá mais, tem mais gente aqui na piscina aquecida. Mas a gente vai, come snacks, aí volta pro quarto, toma banho, se apronta pra comer no jantar. Vamos de jantar, ó, hoje tem salmão à noite aqui, com molho de maracujá espinafre, tem picanha suína, carbonate, flamande, tem macarrão, arroz, feijão, igual tinha no almoço. As saladas são bem completas também. E à noite chega a ter pizza, o menu kids também, ó, a pizzinha. E o menu kids também muito gostoso, ó, batatas maias, eu vou pegar com certeza. E as sobremesas também tem frutas, doces de pote, aqui tem os vinhos, e tortas também, acho que hoje eu vou pegar uma torta de sobremesa. E agora teremos um show de mágica aqui no hotel, gente, olha só. Pronto. Gente, lá pra vocês, a real, esse hotel é muito bom pra criança, sabe? Famílias com crianças é perfeito, eu já fiz mágica com todo mundo aqui, todas as crianças, olha lá. e é muito divertido mesmo, tô gargalhando aqui, espero. Bom dia, de mais um dia gripado, mas mais um dia aqui em Serra Negra, a gente vai aproveitar o dia, chuva os lúdios, com um lugar muito diferentão, gente, que é a Disneylândia dos robôs, a gente vai ir em um outro lugar depois, que é bem diferente. Olha só, confesso que eu não vi muito sobre esse lugar, porque eu queria justamente me impressionar assim que eu entrasse e visse pela primeira vez junto com vocês aí, ó, vamos ver como que é. Ó, gente, já fica a dica que eles não aceitam cartão aqui, só Pix, tá? Mas, 5 estrelas no TripAdvisor, então vamos conhecer. E é isso, gente, são mais de 40 atrações, tem caridoscópio, tem trenzinho, tem mini ferrovia, tem pirâmide, tem um monte de coisa aqui dentro. Olha isso, gente, esse é o primeiro robô do Brasil a pedalar sozinho, construído aqui, olha que da hora, achei muito da hora. E tem várias engenhocas, ó, muito louco, para andar, o trem puxa a alavanca. Olha o trem, meu Deus! esse é o Pedrinho, gente, é o dono daqui, tá? Para vocês saberem, ele que construiu as coisas tudo. Esse daqui de apertar, e as bolinhas, sério, isso é muita infância, gente, meu Deus, ele tem muitos robôs, você vai apertando, eles vão ligando, ó. Olha isso, é muita infância, gente, que ela assistindo aqueles programas, aquela bolinha, que ela caindo, só que isso aqui é ao vivo, e ela tem até uma parte de Egito, aqui, ó, umas coisas que ele coleciona, gente, é uma loucura, é tipo, você pensa como é a cabeça do Pedrinho, muito louco, sério. Esse lugar aqui, você passa por uma caverna, praticamente, olha isso, não consigo parar de filmar, porque tem muita coisa, olha isso, cada lugar, leva, a algum negócio diferente, uma engenhota diferente. é pra subir na torre, ó, subimos aqui, no moinho, ó, gente, fundada em 88, tá bom pra vocês, e ó o Pedrinho lá, cuidando dos carros dele, tudo o carro dele, que é essa limusine, todos que estão aqui na frente, são dele. Olha só, gente, na saída assim, ganhou uma lembrança, mano, dá pra 100 reais, mas sério, achei muito legal, vale a pena vir, é 20 reais a entrada, como vocês viram, e na saída, eles dão até um cuponzinho, ó, de 30% de desconto, que vale até 2032, ou seja, você pode voltar aí 10 anos, com descontinho, e a gente veio agora, gente, no Vitrinho das Flores Park, é um parque que, ó, a entrada é 15 reais, e é um roseral, a gente vai mostrar pra vocês, como que é, as flores lá dentro, legal também, que eles pegaram várias, reaproveitaram de vários carros, pra fazer alguns, né, pontos temáticos, mas vamos ver, um pouquinho mais, ó, gente, aqui tem 44 tipos de rosas, então você vai vendo a plaquinha, eu achei essa daqui muito bonita, que é essa rosa salmão, tem também rosa com o nome da minha mãe, que é Vani, ó, da Itália, que é essa rosa bicolor, aqui tem lojinha de suculentas e cactos também, que você pode comprar, cactos por 5 reais, pequenininhos, a gente veio aqui, a produção deles, da rosa samurai, rosa estufas, então, uma produção gigantesca, eles fazem, essa daqui é a rosa samurai, essa parte vermelhona, e aqui, gente, é que tá um dia chuvoso e horrível, mas tem vários cenários legais, pra tirar foto, tem uma asa aqui, e olha que legal isso, tem até um campo de girassóis ali, ó, dá pra fazer umas fotos também, é bem legal, e aqui ela tem um canteiro sensorial de lavanda, você pode ir entrando, passando aqui, sentindo o aroma da lavanda, ó, tem uma parte aqui dos Flintstones, essa pra mim, é inusitada, hein, eles fizeram, olha isso, o carro dos Flintstones, tem um funcionário atrás, e a gente aqui também tem a lojinha, isso daqui é dentro do ônibus escolar, ó, tem várias flores pra levar, achei bem legal o passeio, e a gente veio aqui numa, sexta-feira de manhã, então ainda não tá, com bastante gente, mas, aqui tem um café, e eles sabem as coisas, gente, esse lugar que a gente achou no meio do caminho, aqui é um pegue e pague, não tem ninguém aqui, aí você faz o pix pra ela, e leva o que você quiser, ela tá confiando, né, mas, achei legal, e tô levando duas plantinhas aqui, 13 reais, vou fazer o pix pra Sueli, demais que ela faz terrário, em impressora antiga, olha isso, muito genial, tem ventilador também, ó, e esse foi o meu vídeo de Serra Negra, espero muito que você tenha gostado, e se sim, deixa o like aqui, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram também, que é César por aí, e a gente se vê por aí, até um próximo vídeo, tchau.